Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Magaldi, sou videomaker profissional e também infoprodutor. E estou aqui para poder trazer um pouquinho do meu conhecimento a pedido do Fabio Pierre, que eu conheço ele desde 2010, então a gente já fez uma relação de amizade muito boa e ele tem me ensinado muito ao longo do tempo. Então, a partir das dicas que ele me deu, eu melhorei os meus produtos, os meus infoprodutos. O meu primeiro e-book foi a ideia dele, que ele falou para eu poder vender, tentar vender o meu conhecimento e eu venho tentando crescer. Porque, como ele já vive só disso, eu tenho o meu estúdio de foto e vídeo que vocês estão vendo aqui e estou trabalhando assim como vocês para poder crescer no mercado digital. Então, a dica que eu dou hoje é para você aproveitar, se você for uma pessoa que gosta de vender seus conhecimentos, a usar a plataforma Udemy. Eu achava que a Udemy era uma plataforma fechada e eu descobri que todos nós que somos produtores podemos vender o nosso conhecimento por lá. E essa que é a ideia. Então, a aula ficou um pouquinho grande, mas eu aconselho você a assistir com calma, porque tem muito conteúdo de valor que vai valer a pena para você. Ok? Um abraço a todos, pessoal. Bem, pessoal, essa é a plataforma Udemy, que eu descobri que é possível me tornar um produtor e eu achava que era somente uma arquitetura fechada. E eu fiquei muito feliz por isso, porque para a gente que produz conteúdo e produz os nossos cursos, a gente fica limitado às plataformas aqui do Brasil. E eu percebi que a Udemy já está focada mais em uma linguagem global. Então, com certeza, eles têm muitos recursos e muita experiência que, às vezes, as plataformas que nós já usamos aqui no Brasil, por melhor que elas sejam, de repente, não sejam tão específicas como essa aqui. Eu nunca ganhei dinheiro com a Udemy, mas eu estou compartilhando com vocês porque eu gostei do que eu vi, eu achei muito fácil, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E o Fábio, quando ele me pediu para poder fazer um tutorial, eu fiquei pensando em qual seria o tema. E eu achei interessante para nós, que somos produtores, produtores e alunos, lógico, experimentarmos essa plataforma que está crescendo cada vez mais, crescendo muito, e é muito fácil de trabalhar com ela, entendeu? Então, por isso que eu decidi mostrar para vocês primeiro como funciona, como ela é. Então, aqui você tem Udemy.com, já em português, e aqui você tem as categorias. Quando você vem aqui, você tem desenvolvimento. Aqui são todos os cursos que você pode fazer, e também podem ser ideias para você poder, quando for produzir o seu curso, você saber as características, o tipo de trabalho que você pode criar. Desenvolvimento aqui, web, aplicativos móveis, negócio também, finanças, empreendedorismo, comunicação, administração, vendas e estratégia, TI, software, comunicação em TI, rede de segurança, rádio, software e outros, produtividade de escritório, Microsoft, Apple, Google, CERP, Oracle, desenvolvimento pessoal, transformação, produtividade, liderança, finanças pessoais, desenvolvimento de carreira, design, web design, design gráfico, ferramentas de design, experiência de usuário, design de games, criatividade, marketing, que nós usamos muito, marketing digital, que é o nosso nicho, otimização de mecanismos, marketing de redes sociais, branding, ferramentas de marketing, análise de automação, saúde e fitness, que também é interessante, porque também é um mercado muito lucrativo, fitness, saúde geral, esporte, nutrição, yoga, saúde geral e música. Instrumentos, produção, tutoriais ensinando você a usar, você criar o seu home studio também, alguma coisa assim. E softwares. Bem, isso aqui é para vocês verem como que é bem diversificado a Udemy. E aí você tem a Udemy for Business, uma equipe com acesso de mais de 4 mil cursos, em destaque, em qualquer hora, em qualquer lugar. Então está Udemy for Business. Aí o instrutor, que eu já ativei minha conta como instrutor. E meus cursos, na verdade, esses aqui são os cursos que eu estava passando, então ele vai mostrando aqui. Bem, aí ele já se apresenta para você, ele vai mostrando aqui embaixo. Aprende em seguida. Tudo isso aqui está relacionado ao que eu já, é o meu histórico, que eu já fui vendo, vi todos esses cursos aqui. Aqui você pode ver que os valores são variados, mas ele te dá a opção também, quando você vai produzir o seu curso, dele decidir fazer as promoções. Então ele faz tudo automático, isso é interessante. Depois eu vou ver se eu mostro para vocês lá como é que funciona. Aqui são os cursos em português, também de outros idiomas. E por aí vai, né? Aí vocês vão ter que olhar direitinho para não ficar muito grande esse vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona a aba de produtor. Aqui, ó, na minha conta. Aqui eu não comprei curso nenhum, né? Aqui as notificações de aluno ou instrutor. E aqui na minha conta aparece a foto que eu já mando para lá, o seu e-mail, aí notificações, mensagens, histórico de compras, conta, forma de pagamento, créditos e Udemy, ajuda e sair. Então, se você clicar, por exemplo, em instrutor ou nessa engrenagemzinha aqui, ele vai entrar lá na aba do curso que eu estou subindo, que é o meu curso de vídeos rápidos com celular. Então eu vou entrar aqui agora, vou clicar aqui, e ele vai abrir agora a aba de produtor. Então é uma aba muito simples, não é complicada. E eu gostei muito. Olha só que legal, limpinha, tá vendo? Não tem aquele monte de coisa papagaiada. Então aqui você, por exemplo, segura a sua conta, né? Aí o seu e-mail e a senha. Isso aqui eu não sei o que significa, vocês vão ter que pesquisar aí direitinho, né? Você pode também se tornar um afiliado, aí você tem que fazer isso de acordo com as leis americanas também, né? Encerrar sua conta e configuração de notificação. Então aqui eu quero receber notificação somente como instrutor, né? Aí tem os anúncios e tal. E se você quiser notificação como aluno, você clica aqui também, né? Mas como eu estou na aba de instrutor, então selecionei o que eu quero receber. Os recursos úteis para você poder utilizar, que também tem uma escola, uma faculdade, né? Ensinando você a usar a plataforma. Eles te mandam tudo direitinho, os vídeos são legendados. E aí depois que você configura, você só salva e simples assim. Aqui embaixo você pode mudar o idioma. Quando você clica aqui, ó. Ele te dá a opção de idiomas. Você pode ver que é bem diversificado, né? E o português está aqui. E agora aqui, na recursos. Vou de baixo para cima, né? Então de recursos aqui ele tem, ó. Encontre artigos sobre o ensino da Udemy, desde a criação até a máquina de curso. Comunidade de instrutor, compartilhe seu progresso e faça perguntas a outros instrutores. É uma comunidade que vai te ajudando, ajuda e suporte, né? Agora aqui em ferramentas, que é muito interessante. Que vocês vão gostar muito. Ele tem vídeo de teste. Receba comentários gratuitos dos especialistas em vídeo da Udemy sobre o seu áudio, vídeo e entrega. Eles analisam para você. Marketplace. Você clica e ele vai abrir outra janela. Quais os temas dos cursos do seu interesse? Se você faz um, por exemplo, no meu caso aqui. Edição de vídeo. Vamos ver aqui. Ele vai me dar as opções, ó. Vídeo, por exemplo. Vai aparecer muita coisa. Apertar enter aqui. Ele vai buscar, ó. É um tema. Edição de vídeo não é um tema existente na Udemy. Isso quer dizer que as pessoas não buscam como edição de vídeo, mas procuram como vídeo editing. Tá vendo? Adobe Premiere, cursos online creation, né? Então é muito interessante na hora de você cadastrar o seu curso, você colocar uma palavra chave que é mais buscada dentro da plataforma. Então se eu clicar em vídeo editing aqui, ó. Aí ele vai ver. Vai mostrar para você o que as pessoas mais buscam. Então tem inglês, espanhol, português, francês, alemão. Tá vendo? Ó. Filtro, dados fornecidos e demanda referente ao seu tema selecionado por idioma. Se você procurar um tema e não tivermos dados suficientes por idioma específico, não mostraremos o filtro desse idioma. Entendeu? Então ele te ajuda aqui, ó. Já te mostra mais ou menos como que é o desempenho desse nicho aqui, ó. Olha só. Edição de vídeo, ó. É uma demanda muito alta. Os números são altos. A média de receita é de 27 dólares por mês. E a receita mensal geralmente 8.306 dólares por mês. Aqui embaixo ele já mostra, ó. Demanda dos alunos, cursos em inglês sobre vídeo editing, né. Então, ó. 99%, né. E por aí vai. Então, se eu for colocar, por exemplo, em português, ele vai me dar exatamente todas essas métricas aqui, ó. Tá vendo, ó. Então ele vai te mostrando tudo separadinho, tá vendo? Ó. Taxa de conversão, inscrições no canal, ó. Cursos resistentes em inglês de vídeo editing. Ó. 145 cursos. Vai mostrando tudo isso aqui, ó. Aí os valores. Aqui os valores em reais, né. E são coisas... Não são cursos baratinhos também, tá vendo? Eu, quando eu entrei na plataforma, achava que os cursos eram todos 20 e poucos reais. Mas não é. Eles fazem automaticamente essas promoções se você autorizar, né. Eu já deixei autorizado na minha plataforma. Agora eu vou tirar aqui e vou fazer outra pesquisa. Por exemplo, o nicho do Fábio, né. Que é infoprodutor, né. Não, é afiliado. Vou colocar afiliado aqui. Vamos ver se ele vai mostrar alguma coisa. Afiliado. Não é um termo existente, né, Udemy. Mas tem aqui em inglês, ó. Affiliate Marketing Digital Product, né. Deixa eu ver se tem como fazer de outro jeito aqui. Deixa eu ver Marketing. O que ele vai mostrar aqui? Pronto. Marketing. Aí já mostra aqui, ó. Pra você poder fazer pesquisa. Marketing Planner, Analytica, Automation, né. CPA, Affiliate Marketing aqui, ó. E-mail Marketing aqui também. O Fábio tem muita experiência, né. Eu aprendi muito com ele nos cursos gratuitos dele. Vamos ver e-mail Marketing, por exemplo. Tem muito tempo que eu não vejo sobre e-mail Marketing. Então ele vai te dando um parâmetro, ó. Mostra todo o seu talento pra ter sucesso neste tema. Criar um curso, né. Então aqui você já tem. Depois que você vê o seu nicho. Ó, vou colocar, por exemplo, Português. Vamos ver se tem em Português. Ele vai procurar se tem nesse tema. Né, que tá falando aqui. Ó. Ele já mostra aqui, ó. Em Português. Você vai criar um curso sobre e-mail Marketing. Aí você já tem aqui, ó. A demanda é média. Né, geralmente por mês são 10 dólares. Ou 38 por mês. 38 dólares por mês. Que dá um valorzinho. Razoável, né. Eu tenho lá. 38. Vamos colocar, por exemplo, vezes 4. Vamos colocar 4 dólares. 4 reais. 152 reais por mês, né. Tirando as taxas também. Então mais ou menos isso aí. Então a demanda dos alunos. Do e-mail Marketing. 64 graus. Aí você vai pesquisar direitinho aí, ó. Tá vendo, ó. Tudo separadinho. Pra você poder pesquisar. Antes de lançar o seu produto. Então isso ajuda muito também. Né. Ferramenta de CEO que eu gostei muito. Então agora vamos voltar pra cá. Já fui em ferramentas. Aqui agora em desempenho. Vamos ver. Visão geral, ó. Tem as melhores insights sobre o seu desempenho. Que eu comecei a conta agora, né. Período de 12 meses. Deixa eu ver aqui. Todo o período. Tá. Que você define o que você quer ver. Então. Tá zerada porque minha conta é nova, né. Relatório de receita. Então não vai aparecer nada aqui. Então tem visão geral. Alunos, avaliações. Então quando você tiver já. A sua conta bem desenvolvida. Você vai poder ver tudo isso aqui preenchido. Deixa eu ver. Alunos aqui, ó. Não vai aparecer nada. Porque eu não vendi curso nenhum. E pra painel do instrutor. Né. Nenhum aluno ainda. Avaliações. Né. Porque isso aqui deu esse erro aqui de identidade. Porque eu enviei pra lá. Sem finalizar o curso. E não tinha colocado foto. Não tinha colocado nada. E ficou isso aqui. Falaram que dia 11 de março ia deletar minha conta. Mas hoje que eu tô gravando isso aqui. É. Sábado 14. Já passou sexta-feira 13. E aí. Eles mantiveram a minha conta. E eu gostei muito disso. Então. Eu acho que com o tempo. Isso aqui vai sumir depois. Não sei. Vamos lá. Então envolvimento no curso. E pra painel do instrutor. Nenhum curso ainda. Mas o curso já tá lá. Tráfegos. E conversão. E pra painel do instrutor também. Nenhum curso ainda. Porque eu não cadastrei o curso. Eu tô subindo o curso ainda. Entendeu? Então agora. Eu vou vir pra cá. Comunicação. Que deve ser exatamente quando você. Recebe as perguntas. Dos alunos. A mensagem. Atribuições. Anúncios. Que eu achei muito legal isso aqui. Perguntas e respostas. Mensagens aqui. Você recebe. É uma mensagem nova. Atribuições. Vamos ver o que significa isso aqui. Sem resultados. Tente um filtro diferente. E anúncios. Você pode colocar anúncios também. No seu curso. Eu vou mostrar isso depois. E agora finalmente o cursos. Vou clicar em cursos. Como eu tô na minha aba de produtor. O curso que eu estou subindo. Ainda tem esse erro aqui. Que eu não consegui tirar. Mas deixa pra lá. O curso que eu tô subindo aqui. Ele aparece aqui em cima. Concluir o curso. Vídeos rápidos com celular. Rascunho. Rascunho. Tá como rascunho. E tá público aqui. E aqui embaixo. Ele vai mostrando assim. Procurar seus cursos. Mais novo. Você tem toda essa configuração aqui. Aqui embaixo. Com base em sua experiência. Achamos que esses recursos serão úteis. E aí ele vai te explicando direitinho. Tudo que você tem que fazer. Eu achei interessante isso. Pro seu curso vender. Porque o interesse da plataforma. Não é você colocar um curso que não vende. O interesse é vender. Com certeza. Então eles te dão tudo. Quanto é técnica de CEO. Eu achei muito legal. Pra você fazer a sua parte também. Porque você vai e produz. Mas se eles não te mostrarem. Como você. Quebrar o caminho das pedras. Pra poder começar a vender. A plataforma vai ficar. Eu acredito desacreditado. Então eu acho que eles tem uma mentalidade. Pouco diferente. De outras aí. E tomara que eu esteja certo. Então aqui. Comece agora com o vídeo. Conquiste o seu público. Então é uma faculdade também. Eles te ensinam na parte de instrução. E você recebe por e-mail também. E é tudo legendado. Participa do Newcomer Challenge. Desafios novatos. Tem alguma dúvida? Aqui estão nossos recursos mais populares para instrutores. Então tudo você tem aqui. Assim como tem o Hotmart Academy. Aqui é tudo assim também. Vídeo de teste. Comunidade Udemy. Teacher Center de professor. Vamos clicar nesse aqui por exemplo. Pra ver o que vai aparecer. Bem-vindo a sua comunidade. Então aqui você pode colocar depois ler em português. E vai tendo. Se você sabe inglês. Então você sabe que isso aqui. Praticamente um blog. De produtores. Agora fechando aqui. Você tem o centro de professores. Olha lá. Já apareceu em português aqui em cima. Teacher Udemy.com.ptbr. Então já vem. Bem-vindo a Teacher Center. Aprenda como ensinar ao mundo todo online. Então ele já tem esse foco. De explorar o ensino de uma forma mais flexível. Então ensinar na Udemy. Procure artigos. Crie cursos. Encontre os cursos que você precisa para publicar. Procure artigos. Então vai ensinando como fazer cursos. Promova os seus cursos. Então. Isso é interessante também. Confiança. E segurança. Aprenda sobre políticas de manter a comunidade segura. Comunidade de instrutores. Ajuda e suporte. Aprenda tudo. De como carregar seus cursos. A criação de cupons. Muito interessante também. Isso aqui que é legal. Vamos ver o que é isso aqui. Como promover os seus cursos. Que é interessante. Como é que a gente vai vendo o curso? Promovendo. Então já tem aqui. Divulgação de marketing. É absolutamente essencial. Para o sucesso. Especialmente. Durante os primeiros 90 dias do curso. Quanto mais ativo você é. Melhora o marketplace. E as promoções da Udemy funcionarão para você. Significa que se você estiver sempre ativo na plataforma. Eles vão indicar o seu curso. Então indicando o seu curso. Eles vão fazer com que ele apareça mais. E aí você entra também na. Você autoriza os descontos. Que eles fazem de forma automática. Então por exemplo. Se o seu curso é 500 reais. Ele vai jogar lá para baixo. Para poder vender também. Entendeu? Então isso é uma coisa interessante. Eu acho que vale a pena. Então lógico que você tem que. Que concordar com o artigo que eles colocam. E aí você vai ler com calma. Sete artigos. Aqui ó. Entrar em contato com seus alunos. Estabelecer sua credibilidade com avaliações. Como a Udemy promove para você. Nossa equipe ao redor do mundo. Se dedica a levar seu curso ao aluno certo. Isso é muito importante. Estamos constantemente inovando. Experimentando com base em nosso crescente conhecimento. De que os alunos precisam. E quais cursos são certos para eles. Ou seja. É a técnica de CEO. Focado direto para vender o curso. Está vendo o que eu falei lá no começo? O que não interessa para eles. É ter um curso que não vende. O curso tem que vender. Então a filosofia deles é bem interessante. Nós usamos nosso conhecimento. Sobre o interesse de os alunos. Em participar. Os padrões de. Vamos ver aqui. Como é que continua o artigo. Campanha. Estadunais ao redor do mundo. Você pode. Você pode não saber. Quantas. Quando as férias. De verão. Começam na Europa. Ou quando. A maior parte da Ásia. Está comemorando algum feriado em particular. Mas nós sabemos. Pois é. Quando as pessoas querem cursos. Está vendo? Eu não sabia disso. Nós também criamos campanhas e ofertas de eventos sazonais. Como a Black Friday. De Whaley. Boxing Day. E de Do Ano Novo. Os alunos ao redor do mundo recebem em tempo. Campanhas de marketing relevantes. Em seus idiomas. Nativos. Apresentando cursos que nós acreditamos ser atrativos para eles. Então ele vai analisar seu curso todo. E automaticamente vai fazer a divulgação do seu curso. Isso é interessante também. Anúncios em sites populares. Explorando nosso conhecimento profundo de interesse dos alunos. E vai embora. Então. É muita coisa que eu não tive tempo de ver ainda. E vocês vão ter que futucar aí. Nós vamos aprender juntos. Criação de cursos aqui. Escolher um tema. Definir público-alvo. Faça o resumo do seu curso. Planeir suas atividades práticas. Monte o seu estúdio em casa. Remova problemas comuns no áudio. Confira a qualidade do vídeo de teste. Crie a sua primeira aula. Crie a página do curso. Dê um preço ao seu curso. Até precificar eles ensinam. Definir mensagens automáticas de alunos. Sobre legendas geradas automaticamente. Isso aqui tem na Hotmart. E também é o que tem, lógico, no YouTube. Então, eu achei muito interessante isso. Quer ver? Vamos ver um zinho aqui, por exemplo. Escolher o tema. Nós já vimos lá. Define o público-alvo. Monte o estúdio em casa. Vamos ver montar o estúdio em casa. Como é que é? Vamos clicar aqui. Ver o que vai aparecer. Então, aqui eu monto o estúdio em casa. Antes de começar, seleciono o equipamento. Câmera e microfone. Software. Micro-encaste, né? Equipamento de iluminação. Ajuste de áudio. É até interessante. Isso aqui dá para fazer até um curso com isso aqui, né? Se você quiser aproveitar as informações, você pode produzir algo em cima. E é interessante também. São dicas, são ideias. Ó, define as configurações. Monte o estúdio de filmagem. Ó, enquadra as imagens, né? Pronto para criar seu curso? Vamos lá. E criar o curso. E é isso aí. Bem, já deu para explorar bem isso aqui. Vou fechar aqui. Cursos de insights. Vamos ver o que é isso aqui. Recursos para você usar quando precisar, né? Como eu sempre falei, eles querem que o seu curso venda. Não interessa para eles terem um curso que não vende. Né? Subcategoria, nível, idioma, preço, recurso. Vamos ver aqui, ó. Educação online. Nível. Iniciante, tem 5, tem mediário, tem 1. Idioma. Só tem inglês, 6. Preço. Gratuito. Ó, que legal. 6 cursos gratuitos. Recursos. Legendas e testes. Tá vendo? Recursos para você precisar, ó. Popularidade. Ordenar popularidade. Novo, tal. Curso gratuito, ó. Vamos ver se tem... Só tem inglês, né? Mas para quem sabe inglês, é uma boa. Ó. Legenda em português. Tá vendo? Porque isso aqui que é interessante. Todas as instruções na Udemy são em inglês. Então você vai ter a legenda em português. E que eu acredito que seja português do Brasil. Então vale muito a pena. Por exemplo. Deixa eu ver se dá para abrir qualquer um desses aqui. Hum... Ó. Como editar os seus vídeos para uma plataforma Udemy oficial, né? Vamos ver se aqui... Recursos gratuito. Vamos clicar aqui. Ali. São 36 minutos, 18 aulas, nível iniciante e legenda em português. E mais 7 recursos ali. Então ela abre dessa forma, ó. Como editar seus vídeos. Né? Um curso oficial da Udemy. Vamos traduzir pelo Google? Estou com preguiça de traduzir isso aqui. Aprenda edições fáceis para seguir seu curso. É... Não traduzi muito bem, mas está bom. Como editar seus vídeos. Curso oficial da Udemy. Requisitos. Descrição. Você coloca aqui. Tudo isso aqui vai aparecer no seu curso. Vai aparecer assim quando estiver publicado. Está vendo? Você pode definir também qual curso que você quer deixar como demo, por exemplo. Como apresentação. Você pode deixar um pedacinho ou colocar de repente um vídeo lá. E eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza. Você pode colocar um vídeo demonstrativo. Ou pode pegar algumas aulas e deixar a pessoa assistir. Para servir de marketing, de divulgação, né? Então quando você clicar aqui no caso, todas as aulas vão rodar. Aqui, ó. Você comprou esse curso, 5 de março e tal. Já reconheceu como se eu tivesse comprado, né? Na verdade eu comprei. Comprei de graça, lógico. Ó, compartilhar esse curso. Então quando você clica em compartilhar o curso. Olha as opções, ó. Facebook, Twitter, que eu não estou usando mais. E-mail, ou você copia o link. Que é muito interessante, né? Descrição. Você vai fazer a sua descrição. Vou te mostrar como que faz isso aqui, ó. Tudo simples. E aqui é interessante também que aparece sempre um instrutor. Se você quiser expandir tudo também, ó. Clica aqui. E você vai ter acesso às 18 aulas. E o tempo aparece aqui do lado, ó. Bem-vindo ao curso. E você pode assistir tudinho. E aqui as avaliações, ó. Tá vendo? É tudo na mesma janela. Então é bem focado mesmo em imóvel. Tá vendo? Parece Android isso aqui, ó. Feedback aqui embaixo. Os comentários aqui embaixo, viu? Muito legal mesmo. E aqui do lado, você tem o resumo total do curso. Aqui, ó. E o curso inclui vídeo sobre demanda, 33 minutos, 6 artigos, 4 recursos para download, acesso total vitalício, né? Acesso a dispositivo móvel na TV. Então isso é muito importante, né? Porque todo mundo hoje acessa a maioria dos seus conteúdos pelo celular. Então isso aqui é muito importante para você saber que vai ter mais alcance, né? Porque é aquilo que eu falei no começo. Ele vai mais focado para quem está no móvel. Então por isso que eu gostei dele. Então se você clicar aqui, ó. Vamos previsualizar o curso. Ó. Então ele abre dessa forma. E aí, você pode ativar ou não a legenda. Aqui você tem a resolução, né? Que ele te dá. Vou dar um play aqui. Aqui você pode botar em tela cheia. Aqui velocidade, que você pode acelerar ou não. E aqui ativar a legenda. Vou clicar aqui. Desativado. Em inglês, configuração de legenda. Vou clicar aqui. E ele tem essas opções. Acabou aqui. Ele continua aqui embaixo, ó. Tá vendo? Como editar seus vídeos com o curso da Udemy. Que é exatamente o que está rodando aqui. Mas saindo dessa apresentação, se eu quiser ir para o curso, eu clico diretamente aqui, ó. Ir para o curso. Aí aqui a mensagem apareceu para mim, ó. Bem-vindo ao curso. How to edit your videos. Oficial Udemy Curse. Solicitamos que você responda algumas perguntas rápidas para nos ajudar a melhorar as recomendações para você e outros alunos. Né? E aí, ó. Qual o seu grau de familiaridade com o tema do curso? O suficiente ou avançado? Vou colocar aqui. Você está fazendo esse curso por interesse pessoal ou motivos profissionais? Interesse pessoal. Lógico. Qual o objetivo do seu aprendizado? Melhorar como hobby, descobrir novo interesse, transformar paixão em negócios. Né? Transformar paixão em negócios. Eu lembro das opções assim. Vou botar esse aqui. Próximo. Como você aplicará o que você vai aprender neste curso? Por exemplo, criar um aplicativo, abrir um negócio. Vou botar criar cursos. Em vídeo. Pronto. Concluí. Então, esse é muito bom agradecer o seu feedback. E ir para o curso. Aí tá. Aí você aparece aqui, ó. Aqui agora sim, ó. Transcrição. Legendas, ó. Aqui assim, ó. Agora bota português. Né? Aqui você tem resolução. Tudo isso aqui vai estar lá no meu curso que eu estou publicando também. Então aqui, ó. Tem a descrição geral, perguntas e respostas. Vou mostrar aqui de novo. Descrição, visão geral. Sobre o curso. Tudo que você colocou lá, ó. Sobre este curso. Né? Curso fácil. Nível iniciante. Nível iniciante. Aqui. Quantos alunos já tem. Idioma inglês. Legenda sim. 36 minutos. Disponível para iOS e Android. Né? Aí você clica em ver mais. E ele tem toda a descrição do curso. Que é um curso oficial da Udemy. E aqui do lado você tem, ó. Aqui são os tópicos. Que a gente chama aqui de módulos, né? Conteúdo do curso. Vou clicar aqui. E ele já começa a legenda em português, que eu posso também ampliar aqui, ó. Então você vai ter um desempenho bem melhor na hora de você estiver assistindo a sua aula. Né? Vou diminuir aqui. Olha que interessante. Tá vendo? Então vamos parar aqui para poder continuar. Deu para vocês perceberem como que é a plataforma quando você está se preparando para criar o seu curso, está querendo definir o seu público-alvo e aquela coisa toda. Então eu vou fechar isso aqui. Porque é a mesma janela desse aqui. E agora sim eu vou entrar no meu curso que eu estou publicando. Né? E eu vou subir agora o meu último vídeo. Então eu tenho aqui, ó. Vídeos rápidos com o celular. Concluiu o seu curso. Mas eu não vou concluir. Eu vou gerenciar o curso. Então eu vou clicar aqui. E novo curso eu não vou mostrar agora, porque eu vou deixar vocês aprenderem sozinhos. Porque senão não tem graça mostrar tudo, né? Porque não tem segredo nenhum. Você clica lá. E já prepara tudo o que você vai ter que fazer para o seu curso poder ficar apresentável. Mas, como eu sou bonzinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Porque eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado, as pessoas que não queriam me ensinar, né? Então eu vou voltar e vou clicar de novo, simular um curso, depois eu deleto ele. Vamos lá, para poder ser bem didático, como o Fabio pediu para mim. Vamos lá, novo curso, né? Vou clicar em novo curso. Aí quando você clica em novo curso, ele vai abrir a janelinha para você poder colocar algumas informações. Primeiro, vamos descobrir que tipo de curso você está criando, curso ou simulado. Curso no caso em vídeo, simulado, ajuda os alunos a se preparar para exames e tal. Não é isso, eu quero fazer isso aqui. Curso em vídeo. Clicou aqui, continuar. Aí você define aqui, qual o título do seu trabalho. Se você não consegue pensar o título, né? Aí eles vão definindo lá. Vou colocar aqui, teste. Pronto. Continuar. Que categoria se encaixa com o conhecimento que você vai compartilhar? Escolha a categoria. Você clica aqui. Aí você vai ter que definir, né? Mais ou menos o que você quer mostrar. Eu vou colocar aqui então, botar negócios mesmo. Continuar. Quanto tempo você pode se dedicar à criação do seu curso? Então você tem que preencher isso tudo, não tem jeito. Ainda não definiu se tem o tempo. Então eu vou colocar... Vou botar esse primeiro aqui mesmo, só para criar curso. Então, definiu. Eles vão analisar direitinho. Como é que você vai se desempenhar no seu curso. E aí você tem toda essa grade aqui, que você vai ter que preencher. Que eu já vou mostrar no meu, que já está pronto lá. Então você vai definir aqui, ó. Definir seu público-alvo, estrutura do curso, configuração de vídeo de teste, filmagem de edição, grade curricular, que é aqui que você monta o curso, legendas opcionais, publica o seu curso. Página inicial do curso, você precifica, promoções, mensagens do curso, e enviar para análise, né? Então, agora você sabe como você começa a preparar o seu curso. Então eu vou voltar para lá. Isso é um rascunho, está vendo? Vou voltar para os cursos. Eu vou deletar ele agora. Se você, de repente, criou um curso sem querer, você pode apagar e começar tudo de novo. Agora eu vou editar o meu curso que eu estou fazendo, vídeos rápidos com celular. E aqui você vai perceber que ele aparece agora, ó. Mais um curso, ó. Conclui o seu curso. Mas eu não quero concluir esse curso. Eu quero deletar o curso, né? Porque o meu curso é esse aqui. Então eu vou gerenciar o curso. Vou clicar aqui. E agora, eu vou ter a opção... Configurações. Aí sim. Cliquei em Configurações. Gerenciar notificações por e-mail, né? Que eu já defini lá atrás. E aqui, ó. Status do curso. Esse curso não foi publicado na Marketplace da Udemy. Então eu posso excluir agora, se eu quiser. Privacidade, ele é público. Você pode definir enquanto você está editando. Somente para convidados. Protegido por senha. Então está público, né? E você salva isso aqui. E aqui tem todas as configurações também, ó. Permissões. No instrutor. Fernando Magado. Sou proprietário. Tem visível. Então eu posso definir tudo isso aqui, ó. Digite um e-mail associado à conta Udemy. Aí você pode colocar outra pessoa para poder... Pelo que eu entendi, ser um coprodutor, né? Alguma coisa assim. Mas, como esse curso aqui foi só um teste, eu vou excluir agora. Então eu clico em Excluir. E ele pergunta para você. Tem certeza que eu desejo excluir este curso? Essa ação será permanente e não poderá ser desfeita. Então, não. Você para. Sim. Lógico. É o que eu vou fazer agora. Então eu vou apagar este curso, porque não me interessa. E foi apenas para teste, para mostrar para vocês como que funciona o gerenciamento da plataforma. Agora sim, eu vou finalizar o meu curso. Quer dizer, finalizar não, né? O seu curso foi excluído. Ok? Aí ele vai atualizar a janela. E agora sim, eu tenho somente o meu curso Vídeos Rápido com o Celular. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, como que eu estou subindo o meu vídeo, o meu curso para a plataforma. Aqui, gerenciando, ele vai abrir a mesma janela que eu mostrei para vocês na hora de criar o curso. Vocês viram que eles perguntam tudo para poder saber se você vai se desempenhar bem, né? Então aqui, ó. Defina seus alunos-alvo. Clicando aqui, ele já aparece. Então eu coloquei aqui, ó. A descrição que vocês escrevem, ajudarão os alunos a decidir se seu curso é ideal para eles. Então eu coloquei, crie vídeos com o seu celular e invista em seu marketing pessoal e profissional nas redes sociais. Você pode deletar. Você pode também, ó. Clicando aqui, ó. Você pode mover. Ó. Ele é tudo assim, tudo flexível, né? Então sempre que tiver três pontinhos, você sabe que você vai poder mexer para lá e para cá. Adicionar outra resposta. Ó. Algum requisito ou pré-requisito para o curso? Aí eu já coloquei. Ter um celular com Android ou iOS e saber usá-lo. Ponto. Você pode também deletar ou mover. Aí aqui embaixo. Quem são seus alunos-alvo? Eu coloquei estudantes, empresários, palestrantes, coaches, médicos, infoprodutores e por aí vai. Você pode clicar aqui e alterar a hora que você quiser, entendeu? E saindo dessa parte aqui, depois você clica em salvar. Eu não vou salvar porque eu não mexi. E agora eu vou vir para essa parte aqui. Estrutura do curso. As alterações não foram salvas. Ok. Eu não quis salvar. Você já tem o curso em mente. Planejo. Então, eu vou te dando aquelas dicas, né? Nossa biblioteca de recursos e vai embora. Aí tem todas essas dicas que vocês vão ver quando vocês começarem a criar os seus próprios cursos, né? E aí E aí Obrigado.